Eu lembro que quando a gente pegou o galo no sorteio da Libertadores, o chat ele ficou Caralho, mano, vamos jogar contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ele é um clube que assusta, o Atlético Mineiro é um clube que na última década no futebol brasileiro, de 2013 pra cá de 2012, né, que teve aquele momento com o Ronaldinho e tal, foi um clube que ganhou muita relevância, porque era um Atlético Mineiro que brigava por pouca coisa e virou um Atlético Mineiro que frequenta a Libertadores, virou um Atlético Mineiro que querendo ou não ganhou títulos, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão brasileiro, é um time bom pra caramba, se tu pega no papel o time do Atlético Mineiro, é um time bom pra caramba, então assim, é um Atlético que naturalmente ele intimida, e a gente já teve um confronto muito difícil contra esse Atlético Mineiro na temporada, até agora foi o jogo contra o Galo, que a gente teve nossa melhor atuação na temporada, nosso jogo mais convincente, nosso jogo grande, onde a gente conseguiu derrotar um adversário de um nível muito alto, então assim, o Atlético Mineiro, ele intimida, ele é um adversário que o Atlético, de alguma forma, ele já sentiu o poder desse Atlético Mineiro, e a gente sabe que a gente vai ter um jogo muito importante pela Libertadores daqui a pouco contra esse mesmo Galo, então dá pra dizer que tem uma Libertadores no meio do nosso Campeonato Brasileiro, e a pergunta, o debate é, quanto esse jogo no Campeonato Brasileiro, entre os dois confrontos, entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Libertadores, quanto esse confronto no Campeonato Brasileiro ele influencia? E cara, vou tomar um vídeo aqui na minha garrafa, vocês sabem da onde ir, da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, calma aí. Enfim, vocês sabem que, cara, vocês sabem que influencia, porque eu acho que todo jogo ele passa um recado, sabe? Eu acho que todo jogo ele te deixa uma brecha ali pra você pescar. Você tem o direito de pescar e você tem o direito de não pescar. E qual vai ser o recado desse Galo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho que é um jogo de muitas possibilidades, assim. Pode ser um jogo que o torcedor do Atlético Paranaense ele saia extremamente confiante, porque o Atlético no Campeonato Brasileiro competiu, o Atlético na Lenda da Baixada já ganhou do Galo, mas pode ser um jogo também que sirva de alerta. E eu acho que talvez seja uma questão muito positiva. Vocês já pararam pra pensar? Porque, pô, o Galo ele tá precisando ganhar. A gente sabe dessa necessidade do Galo sair de um marasmo negativo, a gente sabe dessa necessidade do Galo fugir dessa crise institucional que o clube vive, de uma dívida absurda. Se a gente tá falando de superar o hábito do Atlético, se a gente tá orgulhoso em mais um ano de receitas funcionando, se a gente tá dando de um Atlético bem financeiramente, o Atlético Mineiro, ele tá saindo de uma dívida de um pi e meio. E não é assim, não é teoria, mas é papel. Todos os jornalistas estão dando. Uns setecentos, um e meio. Então isso afeta o ambiente como um tudo. Então, assim, pro Atlético ter essa possibilidade de alerta de pôr, mesmo um clube numa crise institucional, eles continuam muito fortes, eu acho que pode ser o que a gente precisa pra chegar ainda mais forte no Libertadores. E talvez a Libertadores seja, nesse momento, o que mais importa. Então, esse jogo, óbvio, vale ponto, a gente precisa apontar no Campeonato Brasileiro, mas seja um bom preparativo pra vamos enfrentar o Atlético Mineiro em outro contexto. Como vai ser esse jogo? Sabe? Será que vai ter Paulinho e Huck se entendendo bem? Será que Zarate vai ser titular? Será que vai ser Iorra? Como o Galo se posiciona no campo de ataque? Qual é a melhor estratégia? Tentar agredir eles, já que eles estão baqueados ali, já que eles estão balançados, ou esperar em bloco baixo? É isso que o Atlético vai ter que ir sentindo. E eu acho que o Atlético vai ter que ir sentindo, óbvio, pro jogo do Campeonato Brasileiro, que é o jogo onde ele vai estar disputando, é o jogo onde ele vai estar competindo ali. Mas ele também tem que ir sentindo pensando na Libertadores. porque, querendo ou não, a Libertadores pro Atlético, ela é um sonho, mas cada vez mais ela é um sonho real. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque o Atlético, ele tem que estar com a cabeça na Libertadores, com a cabeça de protagonista da Libertadores, com a cabeça de um time que quer ganhar a Libertadores. A Libertadores não é a prioridade do Atlético. Eu entendo, se o Atlético não prioriza o Campeonato Brasileiro, tudo bem. Vai entrar num ritmo menos acelerado, vai jogar de maneira pior um jogo ou outro. Isso aí tá tudo certo. Mas a partir do momento que o Atlético prioriza a Libertadores, ele tem que fazer de tudo, inclusive nesses jogos de Campeonato Brasileiro, que são uma boa dica, podemos dizer assim, pra entrar voando e, assim, pontuar contra o Galo na Libertadores. Porque você pode pensar, ah, Thiago, mas se a gente pontuar contra o Libertar, a gente nem precisa pontuar contra o Galo. Mas na Libertadores, gente, a gente precisa pensar na classificação geral. O Atlético já perdeu o ponto contra o Alianza Lima. Eu quero decidir a maioria ou todos os jogos possíveis na Arena da Baixada. A gente tem que lembrar que, em Libertadores, o Atlético tem um aproveitamento de mais de 85% na Arena da Baixada, gente. Como eu não vou querer decidir os meus jogos em um fator casa que influencia tanto? Como eu não vou querer decidir os meus jogos em um fator casa que, porra, é, assim, extremamente influente? Então, assim, é jogar na Libertadores, nessa sequência, pontuar contra a Libertar, pontuar contra a Alianza e pontuar contra o Galo, pensando na sequência da competição pra decidir os jogos em casa. E, assim, eu vi Galo e Brasil de Pelotas, né? Foi um jogo onde o Galo criou muito, mas foi um jogo onde o Galo teve dificuldade ali de conseguir fazer os gols. O Vargas perdeu alguns gols, enfim. É, e eu acho que vem sendo mais ou menos esse o roteiro do Atlético Mineiro, né? É um roteiro pra, de alguma forma, a gente já tá preparado. É um Atlético Mineiro que cria, é um Atlético Mineiro que, assim, vai ocupar o seu campo de defesa, vai ter muito a bola. Isso aí é, acho que é indiscutível. Mas como a gente reage em relação a esse Atlético Mineiro, que eu acho que é o ponto. No jogo da Libertadores, foram nossas principais referências que fizeram a diferença. E, de verdade, eu acho que em jogos desse nível, se tu não tiver Terence ou Vitor Roque, ou Terence e Vitor Roque em campo, é muito difícil você pensar isso aí como a Vitória. Porque você vai precisar ser certeiro, você vai precisar do seu poder de decisão, sabe? E quem carrega esse poder de decisão? Hoje é Terence e Vitor Roque. Então, se eu fosse a comissão técnica, eu cogitaria, de alguma forma, ter esses caras em campo. Eu sei que tem que poupar, eu sei que semana que vem tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Libertar. Mas esses caras são fundamentais pensando nessa vitória no Campeonato Brasileiro. E eu acho que também, voltando àquele assunto de os recados que os jogos acabam oferecendo, eu acho que é um recado que, se o Atlético ganha do Atlético Mineiro fora de casa no Campeonato Brasileiro, o recado que o Atlético Paranaense passa pro Galo é o seguinte, a gente vai te buscar na Libertadores, irmão. A gente vai te caçar na Libertadores. Então, assim, cria um jogo psicológico ali muito forte pro jogo que vale mais, pro confronto que vale mais, pelo menos até agora, entre Atlético Mineiro Atlético Paranaense. Então, assim, dá pra dizer. Tem, sim, uma Libertadores no meio do nosso Campeonato Brasileiro. Pra gente se testar, pra gente se provar, pra gente deixar recado e pra gente continuar mantendo o Galo nessa crise. O Atlético Paranaense, ele não pode deixar esse Galo reviver. Porque esse Galo revivendo é um adversário muito forte. Porque esse Galo revivendo é um adversário que, não vou falar que bota medo, porque bota medo talvez seja um termo um pouco forte ali, mas ele é intimidador ali. A realidade é essa. É um Galo que é intimidador. Então, a gente tem que manter o Galo na lona. A gente tem que manter o Galo frágil na temporada. É basicamente isso, sabe? A gente tem que manter um Galo oscilante. Eu acho que esse é um dos compromissos do Atlético nesse jogo do final de semana. Estaremos acompanhando tudo no canal Três Pontos e traremos as odds de Atlético e Atlético Mineiro na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Valeu, rapaziada? Tamo junto. Daqui a pouco a gente tá voltando com mais conteúdo pra vocês.